Isso, aí, isso, esse aqui vai atrás do ouvido que o senhor tá segurando, é do lado daí mesmo, que o adesivo fica pra fora, isso, muito bem, ele encaixa certinho na orelha, pode ir, E aí, Manu, pode pôr, pode pôr, Manu, isso, você vai atrás da orelha. Aí, Manu, tem que encaixar bem todas as partes, tá bom? Pra ficar bem encaixadinho no ouvido. Oi, Manu. Você tá escutando? Oi, Manu. Oi, tudo bem? Você tá ouvindo? Tá ouvindo tudo. Tá bom, Manu? É? Eu não tenho. Eu não tenho, caralho, ó. Tem, tem. Só você que tem, ó. E aí, o quarto tá falando, caralho. Manu? 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 Tudo bem? Cadê o papai? 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 Cadê o papai